Cada pintura representa ações do Tribunal da Cidadania. Os traços que desenham crianças debruçadas na janela interpretam a amizade. O desenho dos prédios ilustra a população. Trazer o tema das cidades foi muito importante porque eu sou arquiteta. E trazer as janelas da vida de cada pessoa, cada indivíduo, dentro desse cenário. E o que o STJ representa, acho que para o Brasil inteiro. A artista Cláudia Verônica nasceu no Rio de Janeiro. O trabalho dela tem como tema principal a figura humana. Eu abordei o tema da liberdade e da infância, que são dois temas em cima do STJ, que é a cidadania. A amostra que reúne a inspiração e a sensibilidade dos artistas foi feita especialmente em comemoração aos 25 anos do Superior Tribunal de Justiça. O artista Paulo Maurício homenageou seu ídolo e de tantos outros brasileiros, o piloto Ayrton Senna. São temas que eu exploro normalmente na minha pintura, então para mim foi bem mais fácil usar o tema que é automobilismo. Quem esteve presente na abertura da amostra aprovou a exposição. Temos aqui a sociedade brasileira representada de uma maneira bem ampla na comemoração dos 25 anos do Superior Tribunal de Justiça. Temos uma exposição muito bonita. E nós conseguimos ver, especialmente nessa representação de tantos artistas, que a condição humana, a condição da criança, da liberdade, a justiça esteve presente certamente em cada tela representada. São quadros que trazem ilustrações marcantes, imagens marcantes que retratam o nosso país. O STJ também marca a nossa história do nosso país, então acho que tem tudo a ver. Com certeza, ainda mais esse quadro do Ayrton Senna, que casou também um momento que lembramos a morte do nosso ídolo. Então, acho que veio muito ao calhar, com certeza. Essas obras vão subir para o segundo andar, lá no espaço cultural, vão ser montadas lá, com mais 12 obras desses mesmos artistas. E serão integradas para formar a exposição que vai do dia 14 ao dia 30. Então, a abertura para o público, a visitação do público, será a partir da segunda-feira, dia 14, das 9 às 19 horas, no espaço cultural de segunda a sexta-feira, até o dia 30 de abril.